Quando eu tô pensando na vida, eu tô muito bom pra esquecer. Vou lá e mevo duas caixas. Não esqueço, vou dormir, a minha mente novinho. Com a martela na vida, com a martela na vida, por quê? Tá ruim, amanhã melhora. Tô pensando que é isso. Esse negócio tá ruim hoje. O que você acha disso aí que ele tá falando? Tonto, rapaz. Eu quando comecei a cantar Elvis na rua, eu chegava numa caixinha, numa pracinha, e me limpa o microfone. Os caras roubavam de mim. Olha o grupo lá, os doidos. Entendeu? Tem que acreditar. As coisas foram... Achei, naturalmente. É, naturalmente. Aí o pessoal me parava na rua. Uma vez eu fui no mercado, e o menino, ele é corintiano, ele tava chorando. Ele falou, cara, eu sou seu fã, meu. Eu sou seu esporteiro. Ele me abraçou. Aí nessa veio o carisma. Eu acho, cara, que as atitudes da gente, o que a gente planta aqui, o que a gente faz, Deus, a gente sabe. Aí eu perdi. Aí eu perdi. Aí eu perdi. Aí eu perdi. É. Eu perdi. Seis horas e meia depois. Aí eu perdi. Aí eu perdi. Já bota as bifes, gente, né? Tira. Consegue pôr uma mãozinha, irmão? Brincadeira. Que isso, cara? Que eu zoar. Ai, não sei. Vou desistir, amor. 3, 2, 1... Demora muito, eu espero. Peraí, peraí, vou tirar a mãozinha. Segura aí, Madruguinha. Eu sei que você tá louco pra fumar um cigano. Olha quem chegou. Olha aí, ó. Olha aí quem chegou. Ei, esse que óbvio, velho. É um nerdinho de Paula? Fala aqui na câmera. Fala aqui na câmera. Boa. Tô chegando na Coab. Fez em firme a galera. Dá um abraço pros amigos e um beijinho em minha cinderela. O que é confuso? Olha aí, pessoal. Como é isso aí hoje? A gente tem os namorados, né? Só preciso de atenção pra gente passar o bombeiro, tá? Fiquei... Bom, então, hoje... Hoje um programa vai ser um programa de namoro. Vai ser muito tirado no Silvio Santos em nome do amor, essas coisas. A gente tem umas solteironas aí que vão se interessar por vocês. Vocês vão estar numa bancada. Vai entrar a menina. O Danilo vai falar com ela. Vai ter um momento que ela vai demonstrar um talento lá. Vocês podem reagir se quiserem. Vamos fazer uma pergunta pra vocês. Vai ter um momento que ela vai poder... Mas pode ir pra mim? Deixa eu falar pra mim. Nessa hora vocês vão ficar só na bancada nesse primeiro momento. A gente vai fazer isso da nossa maneira e do nosso modo. Sim, com certeza. Cada um vai fazer uma pergunta pra cada uma menina. Pagada, aquela dança tá solteira, né? Solteira o seu estilo e o seu modo pra quem... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Pouca sua e continuo dentro. Aí, no final de cada rodada, elas vão escolher um de vocês pra dançar. Ela vai falar, por exemplo, vou escolher um de vocês pra dançar. Beleza. Aí ela vai sair, vai ficar no canto. Depois vai entrar outra. Aí elas vão só falar o nome da escolha. No final, quando todas as cinco que estiverem escolhidas, vai chamar vocês pro palco e vocês vão dançar uma valsa com cinco casais no meio. Dançar uma valsa tranquilinha assim, as duas podem se empacar. Nessa hora não tem muita piada. Mas não dá um combate, não. Não, não. Mas é com respeito. Com respeito, o nome de Jesus. Tentar muito, não. Tá? É... No final... É... Aí depois, no segundo bloco, vai ficar os homens de um lado, as mulheres de outro, olhando com binóculos. Elas vão poder escolher outro parco. Outro parco pra elas. E aí, a escolha delas tá aqui, já tá definido por elas. Ah, não é gente, não é gente. Vocês não escolhem. Aquilo que é nada não. Vocês não vão escolher. Vocês só vão ser passivos. Vocês vão acatar as escolhas delas. Tem que ser passivos, tá? Pra ter vivido, é? Pra ter vivido. Tá, né? Não, não tem mais de porquê não, tô. Quem é louco, né? Quem é louco, né? Quem é louco, né? É igual a Murilo. Não vai ser igual a Murilo. Não vai ser igual a Murilo. Quando a gente vai chamar ela, vai falar, namoro ou amizade? E elas vão falar, namoro por causa disso, amizade por causa disso. Aí pode parar. NÃÃO! Vai ser igual a Murilo. Não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Fala pra ele, que ele vai falar se pode. Mostra, filha. Mostra, filha. Amor, filha. Não é pra falar isso, ó! Mas é, pode não. o 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